Olá, bom dia! Mais um sábado, mais um dia que estamos indo passear. Hoje é dia 12 de setembro. A gente comemorou essa semana um ano que a gente chegou aqui no Canadá. A gente chegou dia 10, então foi quinta-feira que a gente comemorou um ano. E aí a gente queria fazer uma viagenzinha assim pra comemorar, né? E conhecer outros lugares que a gente queria conhecer, aproveitar a desculpa de que é um ano aqui no Canadá. E aí é isso que a gente tá indo fazer. A gente vai passar o final de semana numa cidade aqui perto que chama Drumheller. É um lugar diferente das montanhas que a gente tá acostumado. Então vai ser uma mudança de cenário, assim, um lugar bem diferente. Lá é um lugar que tem, acho que, a maior quantidade de fósseis, não sei se é das Américas ou do mundo. Fósseis de dinossauros. Então, assim, foi um lugar que foi muito habitado por dinossauros. Então tem várias atividades nesse sentido. O próprio ecossistema do lugar, assim, é diferente. É a região que eles chamam de Badlands. Então é pro norte-leste de Alberta, em direção a Saskatchewan. É uma outra região da província, enfim, do Canadá. Então é muito diferente do que a gente tá acostumado das montanhas. E eu já tava querendo ir lá há muito tempo. Então aproveitamos a oportunidade. Aproveitando o final do verão, né? Temos aí que nos acostumar. Eu já tô, inclusive, de blusa de frio, porque está frio. Agora não tá frio dentro de casa, mas, assim, a previsão tá fria. E como a gente vai ficar o dia inteiro fora de casa, eu acho que a blusa de frio vai ser importante. Aí é isso. Essa é a programação. A gente vai dormir lá. A gente vai hoje, volta amanhã à noite. A gente vai fazer umas coisas bem legais. Tudo meio nessa direção, assim, voltado pra essa questão dos fósseis, os dinossauros e tal. Mas tem umas paisagens muito bonitas e muito diferentes também. Eu tô muito ansiosa pra conhecer. Então, acho que é isso. A programação é essa. Vai eu, Igor e a minha espinha. Está claramente aqui uma cratera. E o que mais você tem que falar? Você tem alguma coisa pra falar? Não. Não? Não. Não é isso mesmo. Olha que lindo aqui. É muita plantação. Eu não sei lá o que é isso. Acho que isso é comida pra vaca. Veno. Aqui é a vela. Fica amarelinha a estrada. E é só isso. A estrada inteira. Essa placa aqui fala as atuações que tem aqui perto e tal. Perto não, né? Aqui nas Badlands. Como vocês podem ver. Ó, Calgary tá bem aqui. E aqui é a fronteira com Saskatchewan e ali é a fronteira com os Estados Unidos. Então, toda essa região aqui é o que eles chamam de Badlands. A gente tá aqui perto de Drumheller, que é onde a gente vai dormir. E amanhã a gente vai vir até aqui, ó. Que é o Dinosaur, Provincial Park. Tem muita coisa pra ver aqui. E a gente chegou no Horseshoe Canyon. Que no Brasil seria o Canyon da Ferradura. Né? Tá aprendendo a sua aula de inglês? Claro. Bonitinho, ó. Tá tudo arrumadinho. Tem até negócio de colocar um pouco de cachorro. Sim. E, claramente, estamos entrando no inverno, né? Porque já estamos aqui, ó, de casaco. Essa placa aqui, ela explica como que essa região foi formada com a ajuda dos glaciares. Que eles agiram como uma barragem, segurando a água, formando os vales. E aqui era uma região mais molhada, não era muito seco. Então, não tem tanto dinossauro nessa parte. Foi isso que eu entendi. Aí tem essas plataformas aqui muito bonitinhas. Olha lá, o povo andando lá embaixo. Parece pequeno, mas quando você vê, assim, a proporção. E eles, inclusive, falam aqui que se você achar um fóssil pra você não pegar, né? Deixar aqui, porque, inclusive, é um crime. Tirar uma foto e entrar em contato com eles. Que eles devem vir coletar, né? Arquivar. E o Igor descobriu que tá tendo uma convenção anual dos camaros amarelos aqui. Aí ele foi lá tirar umas fotos com os carros lá. Eu não sei o que tá rolando. Mas tem alguma coisa rolando. Estranho de carro colorido e barango junto. Não é muito normal, não. Igor, descobriu o que que é? Descobriu o que que é? É literalmente uma convenção de camaros. Só que tem camaros. Todos são camaros. Tudo quanto é corte, tudo quanto é modelo. Vai entender. Olha que legal aqui, essa vista. Mais pertinho. Aqui perto do canyon tem um campground. Aí a gente veio aqui com uns hot dogs. Vou dar uma almoçada. Aí ali tem os arvizos, os motorhomes, que ali que é o campground. Muito bonitinho. A gente tá chegando aqui em Drumheller agora. E já tá mudando a paisagem já. Antes era só fazenda. Mesmo lá no Hostel Canyon. Agora a gente tá ficando bem diferente. Que legal. É bonito aqui. Olha, pelo visto, tem dinossauro pela cidade inteira. Jurassic Hotel. A gente vai tá voltando pra tirar a foto com a placa do dinossauro. A cidade é toda rodeada por essas pedras. Olha aquela casa lá no alto. Ai meu Deus, olha aquela casa lá no alto. Lá no alto. Tá quase. Olha, dinossauro. Museu do Fóssil. Fóssil Store, na verdade. Deve ser aquela. A gente não sabe mais uma girafa. Nem outro rosa ali. São todos muito realistas. Aqui eu acho que é um passeio bem legal, assim, pra criança. Tem muita coisa de criança. Mas... Acho que é legal pra adulto também. Esse museu é um dos mais famosos aqui da região. A gente vai lá amanhã. Dinossauro Trail. E olha as árvores amarelas. O Tony está chegando. Não dá mais pra fugir. Ai, que lindo aqui, olha. Midland Provincial Park. A próxima atração do dia é essa igreja. A gente veio rezar um pouco. Aproveitar que ela é do tamanho do Igor. Dá pra você entrar aí dentro, meu amor. Não sei. Eu não achava que ela era tão pequena. Que bonitinho. Vai lá. Merda. Por quê? Eu não quero. Você quer ir? Vamos ver. Pegar fogo eu não vou. Você pode fazer um bicho em escorpião. Que bicho. Olha que bonitinho. É muito pequenininho. Nossa, eu não canso de filmar, porque é muito legal. Olha. Ai. Eu vou chegar no meu outro cânion. Esse chama Horse. É tipo ladrão de cavalos. Eles falam que os cavalos atravessavam por essa região. Sumiam, desapareciam. Eles achavam que tinha alguém roubando. E aqui já falam que essa região tem muitos fósseis. São 35 espécies de dinossauros que foram encontrados nessa região. Das Badlands. Esse aqui é bem maior. Muito legal essa vista. É muito diferente. Eu falei com ele que me lembra um pouco o Atacama. Mas não é a mesma coisa. Ele me lembra muito diferente. Tem umas plaquinhas falando de canola. Que é os campos amarelos no começo do verão. Eu imagino que seja o que eles plantam naqueles campos. Mas eu acho que agora não é mais canola não. A gente já passou do começo do verão. Agora eles estão preparando para o inverno, né? Eu acho que agora não é mais canola não. Eu achei muito lindo esse lugar. Muito lindo. A gente vai andar no ferry agora. Para atravessar o rio. Bem longe. A margem. Será que tem que descer do carro? Atravessamos. E aqui do outro lado do rio tem mais dessas informações. Que parece mais alto. Não sei. Do que essa impressão. É porque a gente desceu. E tem muito buraco. Eu acho que esses buracos tudo é toca de bicho. Não sei se vai dar para ver na câmera. Mas ele é cheio de uns buraquinhos. Eu sei que aqui tem muita cobra, né? Eles falam que aqui tem uns bichos bem diferentes do que tem no normal. Normal que eu falo tipo nas outras regiões. Olha o tanto de buraco. Ou talvez também seja a formação, né? O jeito que é. Formou a rocha, sei lá. Muito legal. Muito diferente. Olha que linda aqui. A vista do rio. Deixa eu descendo aqui na estrada. Com as bedlines no fundo. Só que o sol não está ajudando. Parece que está escuro aqui para mim. Viemos rodar num bairro aqui. Porque se tem uma coisa que a gente gosta de fazer. Olha a casa dos outros. Nossa, olha isso aqui. Um tanto de um bicho. Vai ao direito aqui que tem uma casa top ali na outra ruta. Todo mundo tem um caminhonetono. Tem um trailer. As casinhas bonitas. Olha o tamanho daquilo aí. Caramba. Que caceta. Olha que lindas casas. Eu tenho vergonha. Deixa a bicicleta aí, jogada no meio da... Ah, não foi a quinta que eu vi, não. Olha. Olha. Muito legal. As casas são muito bonitas. A gente veio agora numa ponte suspensa. Só que ela está fechada. Eu já tinha visto que está fechada. Pois é, por isso que está fechada. Por causa de problemas estruturais. A gente está reformando. Mas eu quis vir mesmo assim para ver. Só que a vista dela não é muito legal. porque tem muita árvore na frente. Ah, mas dá para ver como é que ela é. Tipo, se não tivesse essas árvorezinhas, ia ser bem bonito assim. Não dá para ver como é que ela é. Se não tivesse um cabeção na frente, ia dar para ver melhor ainda. Isso. Eu não sei também se eu teria coragem de andar nessa ponte. Tem. Então, todo negócio de ferro. Se você cai, você vai cair no rio. Eu andei numa bem pior lá na Irlanda. Chegamos na nossa próxima parada. Vamos lá naquele negócio de sorvete. E está bem cheio de estacionamento também. Vamos ver as plaquinhas ali. Mas aqui chama Hoodoo's Trail. Que é um lugar que tem essas formações ali. Que eles chamam de Hoodoo's. Essas coisinhas aqui. A gente vai chegar lá perto para mostrar direito. Olha, é assim que chama essa formação Hoodoo's. É, né? Só não tem nada no chão. Aqui tem os negócios de causa do Covid. E os lugares que a gente pode ir. Obviamente não pode encostar neles, né? Olha que massa. É bem escorregadinho, né? O povo vai se meter nos buracos. Eu só consigo pensar como que vai sair dali. Mas quem sou eu para julgar? Oh, desculpa. Achou legal? Carrinho de sorvete. Cadê? Ah, não tinha uma mulher. Ah lá, é um. Eu acho que é modelo. De vermelho ali. Qual é em cima? Ai, meu pai te sacudir. Não vai dar para fazer. Vamos. Fazer nas poses. Muito legal, né? Está lotado aqui. Dos três lugares que a gente parou, esse foi o meu preferido. Os três, assim. Não, mas foi o segundo. Foi o segundo? Gosta. Por quê? Foi o mais o meu estilo. O mais seu estilo? Qual estilo? Mais radical. Entendi. Ah, não. Acho que é isso ali. A gente veio ver de cola aqui, ó. Estou por pescando, né? A gente veio aqui na mina, na coal mine. Mas a gente não vai entrar, não. Porque tinha que ter reservado o ingresso online. E eu achei que não ia dar tempo, porque ia ficar correndo. Achei que também não valia a pena pagar. E viemos só dar uma olhada para ver como que é mesmo. Olha que legal. O lugar que a gente veio. No meio do nada. Andamos 20 minutos. Aqui chama Last Chance Salon. Tipo um bar. Meio Velho Oeste, assim. Tem esse hotel aqui também. Bem antiguinho. É isso que a gente vai comer aqui. Tá. O lugar que a gente vai comer aqui em cima. E aí? É isso que vai comer aqui. 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 Nossa, eu paro aqui atrás pra me esperar, você viu? Uhum Que bom que você tá me filmando Parece que eu nunca queria dirigir na vida Aí pra acabar o dia Deixar com a chave de ouro Viemos aqui no segundo eles O maior dinossauro do mundo Tem gente lá em cima Acho que não vai dar pra ver Tem um vidro aqui, dá pra subir De escada até lá em cima, na boca dele Mas já fechou hoje Acabou de fechar Fica aqui nessa pracinha Bem no centro da cidade Ali tem um negócio de fósseis também Tem uns dinossauros ali, tá vendo? Tem dinossauro pela cidade inteira Ali atrás tem mais um Todo lugar que você olha Você vê um dinossauro A cidade é bem bonitinha Mas é muito pequena Tem muita coisa não Só o maior dinossauro do mundo Esse é o vinho Tem gente lá no centro da cidade Tem gente lá no centro da cidade Tem gente lá no centro da cidade